Você sabia que a cada ano a poluição atmosférica mata mais de 7 milhões de pessoas em todo o mundo? Eu sou Edmilson Dias de Freitas, professor do Departamento de Ciências Atmosféricas e hoje eu vou te falar sobre os possíveis benefícios trazidos pelo PROCONV para a saúde da população brasileira. Nos grandes centros urbanos do Brasil, as maiores fontes de poluição são os veículos. Para vocês terem uma ideia, durante as primeiras semanas da quarentena, em função da pandemia do novo coronavírus, os níveis de poluição em São Paulo tiveram uma redução de até 80%, comprovando a importância das fontes veiculares para as condições de qualidade do ar em São Paulo. Em meados da década de 80 do século passado, pensando em reduzir as emissões de poluentes de origem veicular, foi criado o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, o PROCONV. Também foi criado o PROMOLT, pensando em reduzir as emissões de motocicletas e veículos semelhantes. Esses programas contribuíram para uma melhora significativa na qualidade do ar em todo o Brasil, evitando milhões de mortes prematuras. Apesar disso, alguns poluentes atmosféricos continuam violando os limites de segurança estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Exemplos desses poluentes são o ozônio e o material particulado. Assim, em 2018, foram estabelecidos novos limites visando garantir que as concentrações desses poluentes sejam gradativamente reduzidas nas próximas décadas. Mas qual será o benefício trazido pelo PROCONV nas próximas décadas? Pensando nessa questão, nosso grupo de pesquisa aplicou modelos sofisticados de emissões e de qualidade do ar para fornecer essa resposta. O primeiro passo foi aplicar o modelo VEM, desenvolvido por nosso colega Sérgio Ibarra, para obtermos uma representação detalhada e adequada das emissões veiculares. Com esse modelo e com estimativas de crescimento da frota, fizemos a simulação das emissões futuras. Em seguida, utilizamos um modelo numérico de última geração, o ORF-CAN, para verificar como serão as concentrações até as próximas duas décadas, especificamente no ano de 2036. Nossos resultados mostraram um cenário muito positivo, sendo a redução nas concentrações de ozônio de até 69% em comparação com o ano de 2016. Porém, infelizmente, isso não acontecerá para o material particulado. Para o PM10, haverá um aumento de 40%, e para o PM2,5% de 12%. O motivo é que a maior parte dessas partículas não é emitida diretamente pelo escapamento dos veículos, mas formada por processos como o desgaste dos freios ou a ressuspensão de poeira do solo, aspectos que não são considerados pelo PROCONV. Mas e aí? É possível fazer algo mais para reduzir essas emissões? É claro que sim. Por exemplo, é possível instalar filtros no sistema de freio e coletores de poeira nos veículos. Outro bom exemplo é que boa parte das emissões evaporativas, que acontecem durante a movimentação de combustível das refinarias para os postos e dos postos para os veículos, poderia ser controlada. Embora exista previsão de controle nas bombas, não existe previsão de controle das refinarias para os caminhões e dos caminhões-tanque para os postos. Esses procedimentos, juntamente com as medidas já adotadas pelo PROCONV, poderiam reduzir as emissões de hidrocarbonetos em até 95%. Consequentemente, haveria redução ainda maior nas concentrações de ozônio. Nem preciso mencionar os benefícios trazidos pela melhoria nos sistemas de transporte público, que poderiam reduzir significativamente o número de veículos nas ruas. Muito já foi feito, mas é preciso fazer muito mais. Só assim teremos uma qualidade de vida melhor para todos. Quer saber mais sobre a nossa pesquisa? Escreva pra gente!